Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Então, ontem eu falei aqui como era manter um relacionamento à distância ali nos anos 80, das dificuldades, da criatividade, da insistência, né? Então, hoje eu vou falar sobre as paqueras virtuais, vamos dizer assim, antes da internet. Como é que faziam, sem os aplicativos, sem os bate-papos, quer dizer, bate-papos até nos anos 90 ali tinham um arremedozinho. Bom, haviam alguns jornais e revistas que tinham classificados românticos, vamos dizer assim. Então, as pessoas faziam, no jornal Balcão, que era um jornal só de classificados, tipo o Olixir de hoje, nesse 20 de tudo, no jornal Balcão, ele era dividido em várias sessões, e tinha uma sessão que se chamava Balcão Sentimental. E ali as pessoas colocavam seus anúncios, era até gratuito, acho, não sei se tinha algum anúncio que era pago, mas você tinha um número, você fazia uma inscrição, né? Então, você tinha um número de uma caixa postal, era um número, né? E você colocava o seu anúncio ou respondia o seu anúncio através daquele número. Então, as pessoas colocavam lá as suas características físicas, aquilo que pretendiam, e ficavam lá guardando as respostas. Bom, além do jornal Balcão, que era, sim, eu acho que o mais famosão, assim, o que tinha mais anúncios, haviam outras publicações. Uma publicação, assim, que eu lembro, eu acho que isso já no comecinho dos anos 90, não tenho certeza, mas era uma revista, era até uma revista pornô, né? Uma revista de mulheres peladas, e tinha lá uma sessão também de classificados, né? Então, as pessoas, tinha gente que mandava foto, né? Nua, tinha isso tudo. E tinha gente que não colocava foto, só colocava o anúncio mesmo, mas era aquele tipo de anúncio basicão, né? Características físicas, aquilo que pretendia, às vezes até um outro meio de contato além daquela tal caixa postal que a revista fornecia. E aí tinha de tudo, né? Tinham mulheres procurando homens, homens procurando mulheres, homens procurando homens, mulheres procurando mulheres, e muitos casais procurando troca, né? De casal. Ou casais procurando um homem, ou casais procurando uma mulher. Enfim, tinha absolutamente de tudo. E isso, claro que nós importamos lá de fora, né? Lá na Europa, nos Estados Unidos, existiam muitas publicações assim. Aqui a gente importou isso. Bom, além desses classificados de revistas, eu lembro também que tinha uma revista, eu tinha um amigo nessa época, ele era HIV positivo, então todas as vezes que ele ia no médico, ou ia fazer um exame, ou pegar remédio, essas coisas assim, ele pegava uma revistinha, que era distribuição gratuita, acho que da Secretaria de Saúde, não lembro, e... o nome da revista, eu acho, não tenho certeza que era Saber Viver, não tenho certeza, tá? Mas se não for, era algo bem parecido. E no final, tinha uma reportagem, falando sobre os remédios, tratamentos, né? Era bem útil mesmo, pras pessoas que eram HIV positivas. E no final, também tinha uns classificadinhos, né? De pessoas que eram soropositivas, escrevendo pra outras pessoas, então ficava uma coisa bem especificazinha. Bom, além dessas publicações, além desses classificados, haviam também umas salas de bate-papo, por telefone, mas era telefone fixo, nem havia telefone celular ainda. Então, como é que era? Você descava por um número, e haviam várias pessoas falando, e aí você tinha a opção de entrar numa sala, não lembro como é que era isso. E aí você tinha lá uma sala, e aí você achava alguma pessoa, no meio daquela muvuca, e podia entrar numa sala particular, e aí você falava só com aquela pessoa. E ali as pessoas marcavam de sair, ou marcavam pra se encontrar, e aí podia ser uma pessoa com outra, ou uma galera. E esses anúncios dessas caixas postais, inclusive, tinham propagandas na televisão, naqueles canais menos famosos, e lá tarde da noite, tipo Band, Rede TV, essas emissoras assim, lá madrugada dentro, tinham muito desses anúncios, dessas salas de bate-papo. não deixavam de existir, não deixavam de ser também uma paquera virtual, não tinha um contato direto, você tinha esse intermediário aí, que eram os classificados, ou as salas de bate-papo. É óbvio que isso não é como hoje, porque hoje, o que eu sinto, às vezes, é que muitas pessoas têm essas coisas, os aplicativos, os chats, como a opção principal de paquera. Naquela época não, naquela época isso era uma das opções. Talvez fosse lá na fila, isso a grosso modo, isso de uma forma geral. Mas era uma daquelas opções ali que ficavam meio que de lado, mas as pessoas faziam, aderiam, claro, mas não era a opção principal. A opção principal ainda era a paquera mesmo, direta. Ou seja, na rua, numa festa, numa boate, antigamente a gente chamava boate, não falava balada, num barzinho, ou na rua mesmo. Então, o principal da paquera era isso. Era a coisa do olhar e começar uma conversa e aí já agitar um contato. As paqueras principais eram essas e aí tinham essas outras aí que as pessoas também usavam, mas não eram as opções principais. Hoje eu acho que é meio que o contrário. Pelo menos é o que parece. parece, ou pelo menos para a maioria das pessoas, que os aplicativos acabaram virando a opção principal. Até pela facilidade. Até pela facilidade da coisa toda. É muito fácil. Você entra ali no aplicativo, olha lá o perfil que mais lhe interessa, dá match, escolhe aquele perfil, já marca alguma coisa e vai. antes era mais complicado. Então, talvez por conta dessa facilidade, as pessoas procurem mais. Mas também, talvez um pontinho negativo, seja que acaba ficando um tanto quanto superficial demais, às vezes. É meio que escolha de mercadoria mesmo. Mas isso depende da pessoa, depende do interesse. E não há mal nenhum também nisso, em que seja apenas uma escolha, sei lá, de uma trepada. Eu não vejo realmente nada de errado nisso. Antes era assim também. Não sejamos hipócritas. Antes era assim também. Tanto é que muitas vezes os textos, no próprio texto dos classificados, isso já ficava muito explícito, quando as pessoas eram sem compromisso, sem compromisso. Sabendo o nome, às vezes nem precisa ser o verdadeiro, já está bom. Era isso, né, gente? Então, assim, dizer que, ah, porque hoje em dia é assim, mentira. Antes também era. E eu, sinceramente, não vejo nada de errado nisso. Dá a opção de cada uma. A pessoa está afim só disso, vamos embora. E quem aceitar está afim também só disso. E tudo bem. depende muito, é um jogo de você bater não só a questão visual, física, mas a questão dos interesses também. Tem que dar média de tudo. Então, era isso. E aquele reforço para vocês se inscreverem no canal se estiverem gostando dos assuntos abordados aqui. Comentarem bastante, como eu tenho feito. Compartilharem os vídeos. E deixar aquele joinha, que é muito importante também. E ontem, eu vou deixar o link do vídeo de ontem, que eu acho que meio que complementa esse, até porque eu já havia falado nesse assunto ontem, também já tinha aventado a possibilidade de fazer um vídeo. Bom, é isso, gente. Não esqueçam que amanhã tem vídeo novo, porque aqui todo dia tem vídeo novo. e até amanhã. E até amanhã.